Bem-vindo, bem-vindo ao Te Peguei Especial, ligou, ganhou, gente. O melhor programa de pegadinhas da TV agora também vai te ajudar a tirar sorte grande com prêmios de 500 reais, de mil reais e até o grande prêmio de 50 mil reais. E vamos que vamos, minha gente, porque o número está aqui na tela para você começar a mudar de vida. 0494984012345. Pegue o telefone e liga, gente. Entre uma pegadinha e outra, você liga para a gente, porque quem sabe hoje, eu acho, que além de ser o dia de você dar risada, pode ser o seu dia da sorte, hein? Já pensou? Ficar com o bolso cheio de din-din? Ah, muito bom. Hoje é o dia de apresentar mais quatro ganhadores. Isso mesmo, quatro ganhadores. É muita gente, não é? Eu estou sentindo que hoje pode ser o seu dia. Agora é o seguinte, mudando de assunto, eu vou ser bem sincera aí para vocês de casa. Se o pessoal que caiu na pegadinha, que a gente vai assistir agora, tivesse com o prêmio do Ligou Ganhou, Ah, eu tenho certeza que tiraria essa brincadeira de letra. Assiste aí, mas é o seguinte, vai assistindo e vai ligando. Roda, diretor! E esse povo, hein? Passou por poucas de boas. Mas, ó, eu já vou dar aquela dica. Nada disso pouco nesse Natal, né? Pega o telefone e liga para a gente. Olha o número aqui na tela. E hoje é o dia de ganhar dinheiro, gente. O Ligou Ganhou, 04949 840 12345. E o Te Peguei de hoje é tão especial que eu estou até com convidados, viu? Que chique, né, diretor? Ela está na linha, deixa eu ver. Não diga, alô. Diga, Ligou Ganhou. Com quem que eu falo? É com a Adala. É Adala, é isso? Isso mesmo. Ligou Ganhou. Ô, Adala, você tem quantos anos? Trinta. Então eu não vou chamar de senhora não, tá bom? Não tem problema não. Vem cá, você ligou muito? Estou curiosa. Não, liguei uma vez só e eu liguei zoando. Eu pensei que era brincadeira, doer, eu liguei para zoar também e ganhei. Aê! Quanto que você ganhou? 500 reais. Uhul, ó, já é bom, hein? Para quem não esperava, né? Então, como que foi? Ligou uma vez, como você ficou sabendo? Te ligaram? Porque eu também não sei, quero saber. Então, eu estava vendo na televisão, né, eu estava de plantão nessa noite. Aí eu olhei, vi o comercial e falei, deixa eu ligar. Aí minhas colegas até agora, olha, vou ter três minutos pra lá, vou tentar, né? Aí eu liguei, aí depois me ligaram, você que ligou, que ligou, ganhou, eu não. Aí então você ganhou, eu não acredito, moça. Bom, olha, são duas emoções. Ou você pode ver seu número na televisão, passando aí no sorteio, que inclusive eu faço. Ou, se você não vê, a produção te liga, tá vendo? O negócio aqui é sério. É verdade. Agora, esse dinheiro vai ajudar muito a Dala? Já ajudou, já paguei o uniforme do neném e o material da escola. Ai, que lindo. Você tem um neném, é? É, quatro anos. Eu sou um neném, mas já tem quatro aninhos já. Que lindo, parabéns, viu? Obrigada. Quando você ligou, você tava sentindo que ia ganhar? Não, eu fiquei nem a famosita, eu liguei brincando, na brincadeira. E aí eu peguei e ganhei as minhas meninas do serviço, e falei, e a Dala, isso aí não é menina, isso aí é tudo mentira. Eu falei, ah, deixa eu ligar, liguei, aí depois eu falei, menina, tu não acredita. Tá vendo a mentira? Tá aí, ganhou 500 reais. Aí pensou assim, eu vou gastar 2,99 só, eu posso ganhar 50 mil reais? Olha só, vou tentar, né? E acabou que ganhou? Ganhou 500 reais, ainda tem prêmios de mil reais, viu gente? E tem um grande prêmio, a Dala, de 50 mil reais, continua ligando. Você tem sorte, viu? Ah, muito bom, vou continuar mesmo, quem sabe, né? Agora vai ser o ano novo. Ô, a Dala, então manda um recadinho aí pra quem não ligou ainda. Fala aí da sua experiência. Olha, gente, é verdade, eu sou uma das incrédulas, agora eu acredito nas promoções. Liguem, ganhe de verdade. Natal vai ser gordo, hein, a Dala. Dá pra comprar o peru, mas já comprou, né? A roupinha do neném, já tá bom, porque ficou em casa mesmo. É, gastei com piscola pra ele, né? Que é o melhor. A Dala, brigadão, viu? Brigadão mesmo. Brigadão, perfeito, com tudo. Ó, pra quem não ligou... Beijo. E é o seguinte, pra quem não ligou ainda, gente, pega esse telefone e liga. Olha o exemplo da Dala. 049-49-840-12345. E vamos lá. Vamos pra onde, diretor? Ah, vamos parar de contar a moedinha e vamos encher o bolso de dinheiro. Coligou, ganhou, lógico. Pra não acabar no desespero, igual o povo que caiu nessa pegadinha, né, gente? Roda aí o VT. E você, Panu, te peguei especial, gente. Ligou, ganhou. É diversão, risada, vontade e prêmio de montão. Pra você que quer terminar o ano com o bolso cheio e o sorrisão de ponta a ponta no rosto, já bota o número aí na tela pro povo e ligando o diretor aqui, ó. 049-49-840-12345. Agora eu tenho o orgulho de receber mais uma ganhadora do Ligou, ganhou. Vamos lá, quem é? É a Dona Marli da Penha, gente. É de São Paulo, vem aqui. Ela tá aqui. Obrigada, viu? Por ter vindo. Ai, que linda! Fica aqui do meu ladinho, vem cá. Vem cá, vem cá, mais pertinho, mais pertinho. Eu vou não chegar perto. Pode chegar perto! Ô, diretor, ela não pode chegar perto de mim, não? Olha, pode, pode sim. Dona Marli, é um prazer receber a senhora aqui, viu? Agora é o seguinte, conta aí pra gente como é que a senhora fez. Tava em casa, viu? Tava em casa, tava no sufoco, porque eu precisava acabar de pintar minha casa. E aí liguei. Liguei duas vezes. Olha só, então a senhora tava em casa, ligou de onde? Da casa da senhora mesmo? Da minha casa. Tá vendo? Liguei e ganhei. Não acreditei. Não acreditou, tá vendo? Não acreditou e tá aqui. E ganhei. O que a senhora ganhou? Ganhei um mil reais. Uh, mil reais! Quero ganhar os cinquenta. Não é? Cinquenta mil agora no Natal. Tem que continuar. Tá com sorte, Dona Marli. Olha isso! Vem cá, e a senhora já pintou a casa e gastou o dinheiro todo? Já gastei tudo. A casa tá pintadinha pro Natal? Tá pintadinha. E se a senhora ganhar cinquenta mil reais, vai fazer o quê? Olha aí, a senhora antecipando, né, gente? Vixe, tem tanta coisa pra fazer. Como que a senhora soube que ganhou? A senhora viu pela televisão aqui? Não, a moça ligou na rede TV. Aí eu falei pra ela, 49, 49? Ela falou, é. Falei, ah, então eu ganhei mesmo. Viu? Viu só? E a senhora tava botando fé? Acreditava, assim, que fosse ganhar? Com certeza. Com certeza. Viu, gente? A Dona Marli, ó, faça como ela. Ela acreditou e ganhou. Fala aí, pessoal. Fala aí. Olha, é muito fácil. É só pegar o telefone e ligar. 04949840123. 3, 4, 5. Tá vendo? Ajudou tanto. Porque o meu filho falou, mãe, vai ligando. Verdade. Opa, tá, vai ligando. Vai ligando, né? Agora tem um superprêmio de 50 mil reais, hein? 50 mil reais. Muito bom, Dona Marli. Já pensou? Certeza, nossa. Ó, fica aqui mais um pouquinho, tá, gente? Que eu vou apresentar mais um pouquinho de pegadinha, porque os nossos atores, eles são ótimos, ó, é só alegria, viu? Bom, não tá fácil pra ninguém, né, gente? Tá fácil. Só aqui no Ligou Ganhou, só a Rede TV que dá esses prêmios aí. Ó, 0494984012345. Bora dar risada, Dona Marli? Vamos? Vamos. Vamos de pegadinha. Roda aí. E hoje o Te Peguei é especial. Ligou, ganhou, né? E eu tô com umas convidadas especiais no programa, gente. Eu já falei com a Dona Dalla, que ganhou um prêmio de 500 reais, mas eu tô aqui agora com a Dona Marli, que ganhou um superprêmio de mil reais. E é o seguinte, só falta você, né? Pega o telefone e liga. Liga que hoje eu volto pra apresentar mais ganhadores durante a programação da Rede TV. Daqui a pouco, nos intervalos do Sensacional, do Encrenca, do João Kleber Show e do Mega Senha. Liga que eu tô sentindo que hoje é o seu dia. Você aí que tá precisando de um dinheirinho extra, ó. Muito bom, né, não? O seu dia chegou, gente. Vai sair do vermelho, começar o ano com tudo em cima e com muito dinheiro no bolso. Da última vez que eu recebi uma convidada aqui no Ristúdio, ela além de trazer uma boa notícia do prêmio... Ô, diretor, o que que é isso? Quase me trouxe o noivo? Ai, meu Deus. Opa! Olha, pra você que não viu... Ai, gente, que vergonha. Dá um olhado, diretor, meu Deus. Agora, eu tô muito curiosa. Quem é o parente? Pelo sobrenome, eu tô... Eu não era de ator. Quem é? Só confirma, porque eu acho que eu sei. Quem é seu filho, Dona Dalla? Sabe, é o Maurício Matar. O Maurício Matar, o aviso do Maurício Matar. Ai, com todo o receio. Aquele gato? E eu tenho mais uma ganhadora. Vem pra cá, vem pra cá, Dona Marli. A senhora tá pressentindo que ia ganhar ou não acreditava? Não, eu acreditava. Eu liguei pra ganhar. Oiê! E tem isso que é com o dinheiro? Tem minha casa. Vai passar o Natal, o Ano Novo de Casa, a novinha. E vou, e quero ganhar os 50 mil, porque... É bom, né? Ah, mas é bom, né? Gente, 50 mil, gente. Agora, no Natal, 50 mil. Isso mesmo, pega o telefone e vai ligando, porque, ó, muita sorte. 50 mil reais. Aí, aí fica bom, hein? É. Já pensou? Quem ganhou, ganha outra vez, né? Vai me dar um pouquinho também? Olha, olha que chegaram a minha porcentagem, que eu dou sorte. Eu digo assim, quem ganhou, concorre outra vez, né? Concorre? Ah, então, ó. Concorre, não concorre, diretor? Tá concorrendo, Dona Leandro. Tá concorrendo, mas quanto mais ligar, mais vai... Imagina, mais vai ficar perto de ganhar 50 mil. Pensou? A senhora tá com o pé quente, hein? Tá com o pé direito, hein? Imagina? Imagina só? É, tem que ligar. Não é? É, tem que ver isso, né? Continua ligando. Ó, já avisei todos os meus vizinhos. Avisei os vizinhos pra ir ligando, viu? É, avisei a Célia lá, não sei se eu não ligou. Manda um card e se ganhar... Eu quero que ganhe alguém que tenha um filho solteiro, porque eles querem me casar aqui. Meu apelido é encalhada. Ô, diretor, coisa bonita. Só aqui não te peguei. É só aqui não te peguei. Bora dar risada, Dona Marlin? Vamos? Vamos de pegadinha enquanto o povo vai ligando? Vai ligando, minha gente. 500 reais, mil reais e o grande prêmio de 50 mil reais. Liga. 04949-840-12345. Vai de pegadinha. Ah, eu te peguei especial. Ligou, ganhou. Fica por aqui. Mas continue com a gente, porque hoje eu tô sentindo que é o seu dia, seu dia de sorte. Hoje vamos apresentar, Dona Marlin, mais quatro ganhadores do Ligou, ganhou. E eu volto já já, viu? No intervalo do Sensacional, no intervalo do Encrenca, no intervalo do João Kleber Show e no intervalo do Mega Senha. Liga, gente. Liga, porque hoje você pode ganhar muito dinheiro. Beijo grande. Dona Marlin, é o seguinte, antes de eu terminar, vale a pena? Com certeza. Dinheiro no bolso, né? Ligou, ganhou, não é? Ganhou. É isso aí, gente. Obrigada. Pega o telefone, continua na programação, ó, e continua ligando. 049-49-840-12345. Olá! Olá!